Agora eu começo a fumar. Pedro! 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 Põe no chão pro vovô! Põe no chão! Põe no chão! Corre! 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 Corre filho! Vem cá! Vem cá com vovô! Vem cá com vovô! Corre... 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 Corre atrás! Corre... Corre! Corre... Corre... Corre! libre! Pega! Pega! Pega Pedro! Pega Pedro! Pega Pedro! Empurra! Ué! Olha Pedro! Olha Pedro! Olha Pedro! Vai Pedro! Pedro! Ele abre a pedra? V greater! Vai! Pula! Pula Boa! Porra! Porra! E pula! 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 Porra! O que é, ué, ué. Ué, um, amor. Um, a tem já. Opa! 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 Opa, meu filho! Opa! 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 Vamos correr atrás dele! Aqui! Corre! 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 Vira o carro! Corre! 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 Quebrou! E corre! 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 Corre, Bubu! Corre! Vou pegar! Vou pegar! Corre! 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 Sai! Pegou! Pegou, Bubu! Pegou, Bubu! Nossa, você vai cair Rodó, rodó, coitadinho Ele já tá cansado já, Hélio Ai, ai, robô Que canteira, robô Pega, pega, pega Corre, corre com o carrinho Pega, pega, pega Pega, pega, pega 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 Olha lá, robô Ah, volta com o carro, Hélio Volta Olha lá Põe mais perto Vai, vira, vira Vira Corre, robô Corre, robô Corre, robô A vó vai desligar já A vó vai desligar já Pega, robô Pega, robô Pega, robô Pega, robô Pega, robô Ah, é, robô Ah, é, robô Ai, salve, rodada Pega, robô Olha lá, vovô! Volta com o carrinho, volta com o carrinho! Olha lá, vovô! A canseira que ele tá! Chegou, vovô! Olha, eu vou carregar umas coisas lá pra cima! Volta, chega! Nunca vi ele gostar pra vocês! Olha a mão, olha! Olha, olha! Pega, vovô! Que porra! Sim! Olá, vovô! Volta! Olha lá, vovô! Pronto! Dá tchau, Pedro! Opa! Dá tchau agora! Dá tchau! Banda a mão pra vovó! Fala tchau pro titio Diego! Fala tchau titio! Dá tchau pro titio! Dá tchau pro titio! Dá tchau pro titio! Joga beijo pro titio! Tchau! 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 Tchau!